A inocente brincadeira de soltar pipas é uma tradição entre muitas crianças e adultos. O tempo aberto e bons ventos fica tudo a favor da atração. Entretanto, o corpo de bombeiros alerta para os perigos que essa brincadeira pode levar. Nossa preocupação principal é referente ao uso do cerol, né? Porque o cerol, na realidade, nós sabemos que o cerol tradicional, ele é feito com vidro e cola. Mas, assim, devido ao tempo que foi passando, e acabou evoluindo essa forma de fazer o cerol. Então, tem algumas pessoas que eles fazem esse cerol com cola e pó de ferro, certo? Então, esse pó de ferro, principalmente se a linha estiver úmida, a probabilidade dele conduzir eletricidade é muito grande, certo? Então, às vezes, a pessoa pode estar soltando a pipa ali e pegar num fio de energia e ser eletrocutado. E fora essa situação de ser eletrocutado, também tem a questão de que a linha fica esticada, né? Pode passar algum motociclista, alguma pessoa trafegando com bicicleta, né? E acabar tendo um acidente, dependendo da situação, até grave. Porque, geralmente, ali pela altura, vai pegar próxima ali da jugular no pescoço ali. Então, pode ter um acidente, dependendo da situação, até fatal. Outra coisa, também, que a gente orienta é a ter muito cuidado, né? Assim, para os condutores, né? Que estão conduzindo seus veículos. Porque, às vezes, a criança ou até mesmo o adulto está soltando pipa ali e acaba correndo e sem atenção onde está indo. Então, assim, a gente pede cuidado para quem estiver soltando essa pipa, né? Para não correr, sempre que correr, prestar atenção, ver se não vem carro, ver se, de repente, tem algum buraco ali no chão e acaba torcendo o pé, às vezes, até tendo algum tipo de problema nesse sentido. Vale lembrar que, nesse período de quarentena, não está sendo permitido aglomeração de pessoas. E pede-se a colaboração maior por parte de todos. A gente tem que se atentar aí para a questão de aglomeração, né? Nós estamos aí na questão do Covid, então, de repente, o pessoal pode dizer ah, o bombeiro está autorizando a soltar pipa. Não, a gente está orientando a tomarem esses cuidados e tem mais a questão que não é liberado, né? Aglomeração nessa época.